Oi, eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com a minha mãe. Oi, pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai fazer um desafio. É o desafio da Batalha das Princesas. De slime, né, Ju? É. Gente, o desafio vai ser assim. Aqui nesse potinho a gente tem sete nomes de princesas e de olhos vendados. Não, de olho fechado mesmo. A gente vai tirar um. Aí aqui do lado, vocês estão conseguindo ver só um pouquinho. Mas a gente tem muitos ingredientes. Muitos mesmo. Só pra você ter uma noção só de massa de EVA. Olha só quantas. Então tem bastante ingrediente. E daqui vai ser assim. A gente vai tirar e aí a princesa que a gente tirar a gente vai tentar reproduzir uma slime referente a ela. E quem fizer a slime mais bonita, ganha. Ganha. E vocês é que vão escolher, pessoal. Porque aqui em cima dos cards... É pra cá? É. Aqui em cima dos cards vai ter uma enquete pessoal perguntando qual slime ficou mais parecida com a da princesa. Porque ela não basta ficar só bonita. Ela tem que fazer referência à princesa que a gente tirou, né, Juju? Isso aí. Então vamos começar? Sim. Mas antes de começar o vídeo já vão deixando o seu like e se inscreve no canal aqui embaixo. Então agora... Bora pro vídeo. Então pra ver quem começa a gente vai tirar Joken Poo. Que eu sei que eu sempre perco mesmo. Joken Poo. Ganhei. Então eu começo. Vamos lá. Vou fechar o olho. Fecha e escolhe. Pegou um monte de papel. Solta um. Solta um. Solta um. Vai. Agora pega. Tem um monte de papel grudado. Calma. 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 Deixa eu soltar aqui que você tá muito espertinha com os papelzinhos tudo grudados. Vai. Eu quero esse. Tá. Ai, é você. Chacoalha, 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 chacoalha e pega qualquer um. Vamos abrir. Ai, meu Deus. Posso olhar primeiro? Tá, vamos olhar. Vamos olhar. É. Não é a que eu queria, mas... Nem eu. Eu tirei a Cinderela. E eu tirei a Aurora. Eu queria tirar a pequena sereia. Eu também. Mas então agora a gente vai separar os ingredientes, né, Juju? Isso aí. Pra fazer a nossa slime e a gente já volta. Pronto, pessoal. Já pegamos aqui os nossos ingredientes. Eu vou fazer uma slime clear. E eu vou fazer com cola branca. Eu vou usar glitter, estrelinhas e alguns charms e corante. É, também. Corante, glitter e assim. A gente vai ter que deixar... Ah, eu vou ter que deixar a minha bem parecida com a da Cinderela, né? E eu com a da Bela Adormecida, que é a Aurora. É a Aurora. Então tá. Pessoal, como a gente tá gravando sozinha hoje, então tipo assim, eu acho que eu vou filmar a Júlia montando a dela, pra vocês verem bem de pertinho. E aí depois a Júlia filma eu montando a minha, que tal? Acho que assim fica melhor, né? Aham. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Vou começar aqui colocando a cola transparente. Olha só que clear. Acho que assim tá bom. Mais um pouquinho. Vou colocar o glitter dourado, que ele é muito lindo. Que lindo! Vou misturar pra ver se já tá bom de glitter. Acho que já tá bom. Vou colocar essas estrelinhas rosas. Lembre-se, Juju, que você tem que deixar ela apresentável. Que a gente vai fazer, pessoal, também uma fotinho lá no nosso Instagram, mostrando o potinho delas montadinha. Bem linda. Isso aí. Gente, eu não sei se eu coloco corante, se eu colocar e me arrepender. Aí não vai ficar a aurora, Júlia, porque a aurora tem vestido rosa. Mas é que esse corante é rosa, só que ela também tem dourado. Como é que eu boto corante? Bom, vou colocar o óleo primeiro. Pronto. Mas eu vou pensar aqui, pessoal, pra ver o que eu coloco e eu mostro pra vocês depois. Mas agora vamos ver o da minha mãe. Pessoal, então eu vou usar cola branca na minha, porque Cinderela não tem jeito, né? O vestido azul, brilhante, cheio de estrelinhas e tal. Então eu vou fazer a minha azul. Acho que assim tá bom, né? E eu vou colocar também, porque eu adoro uma espuma de barbear. Então eu vou colocar a espuma azul. Eu acho que eu exagerei. Agora eu vou mexer. Que cheirinho bom! Muito, 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 muito bom mesmo. A minha já tá com cara de Cinderela, né, pessoal? Porque azulzinho é Cinderela, mas eu ainda vou deixar ele mais azulzinho ainda. Porque a espuma fica muito clarinha. Então eu vou colocar só um pouquinho, porque eu não quero azul muito forte. Tem que ser Cinderela. Ui! Tá com cara de Cinderela, pessoal? Tem que ficar com cara de Cinderela. Coloca o Glitter. Glitter? É, eu vou colocar o Glitter também, pessoal, agora. Olha que lindo! O meu já tá com cara de Cinderela. Ai, que lindo! Pronto, pessoal! Já voltamos. E eu decidi que eu vou colocar, sim, um pouquinho de corante, pra parecer mais a Aurora. Sim, porque a gente, além de fazer uma slime legal, da cor da princesa, a gente vai fazer um potinho, assim, bem elaborado, mesmo de princesa, assim, pessoal. Tipo, pra parecer mesmo que é... vocês olharem e já saberem da onde que é. Pessoal, eu não gostei muito da minha, não. Eu achei que não ficou muito bonito. Eu vou, acho que eu vou colocar um pouquinho de espuma rosa. Então, né, pessoal? Então, depois vocês vão botar, hein? Ai, que espuma cheirosa! Essa é. Melhorou, né? Ah, bem melhor. É, agora ficou mais bonita, eu achei. Mas eu não vou ficar dando palpite, não, porque eu quero um bonito. Eu punha. Gente, coloque aqui embaixo nos comentários qual que é a sua princesa favorita. Qual que é a sua mãe? Gente, eu sou apaixonada pela Cinderela. Assim, eu gostei, eu queria fazer slime da Pequena Sereia, mas sortiai a Cinderela. Mas, assim, a princesa, eu sou apaixonada pelo filme da Cinderela. Muito, muito. Ah, eu acho que eu gosto de todas. Eu gosto da Tiana, da Princesa e o Saco. Eu gosto de... Ah, eu adoro. A gente é desastrada. Sou muito. Ah, mas ficou mais bonito. E a minha princesa favorita, sem dúvidas nenhuma, é a Bela. Sério, gente, eu sou apaixonada demais pela Bela. Pessoal, então a gente vai ativar as slimes agora e daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês. Isso aí. Pessoal, eu e minha mãe já terminamos as slimes, só que ela não está aqui do meu lado, porque ela está aí gravando. Sim, estou aqui, pessoal, gravando. Porque eu vou mostrar mais de pertinho as slimes pra vocês. Bom, essa daqui é a minha. Ela é muito linda. Ela é rosa. Tem vários glitters dourados e estrelinhas. E ela também é clear. Essa é da minha mãe. Ela é azul, com glitter azul. Feita com cola branca. E está muito boa. Ó. Parabéns, mãe. Obrigada. Parece que está meio butter na textura, só que você faz assim, ela não pica. Porque ela não colocou massa de EVA. Mas então agora vamos para a apresentação dos potinhos. Já estou aqui com os ingredientes que eu vou usar. Então agora eu vou montar e a minha mãe vai mostrar o meu. Depois eu vou filmar ela fazendo dela. Vou deixar ele bem bonito. Vou tentar colocar aqui glitter na lateral. Pra chamar mais atenção. Aqui assim. Ó. Estou colocando bastante glitter. Agora eu vou colocar a minha slime. Vou colocar por pedacinhos assim, pra não entrar muito ar. E agora o último pedacinho. Agora eu vou colocar mais glitter em cima. Agora eu vou colocar essas últimas estrelinhas que restaram. Vou colocar aqui esse charme de coroa e mais estrelinhas. Eu acho que eu terminei. Agora é só fechar. E aí pessoal, vocês comprariam? Coloque aqui embaixo nos comentários. Essa é a minha slime da Aurora. Ó, ela ficou assim. Ficou bem bonita mesmo, Ju. Obrigada. Agora vamos pra da Mamis. Pessoal, então essa aqui é a minha slime, né? Que ela ficou bem lindinha. Eu achei que ficou bem a cor mesmo da Cinderela. E agora, vou dar um jeito de colocar ela dentro do potinho ali. Não sei como que eu faço isso. Mas vamos ver. Ai, como que eu coloco? Vou fazer igual, acho que a Júlia. Tô copiando? Acho que eu tô copiando, né pessoal? Vou fazer um pedacinho. Vou fazer uma bolinha de slime. E vou jogar lá no fundo. Mas o potinho, você tem que ficar bonito, potinho. Não vai ficar feio não. Você tem que ficar bonito. Sai daí das laterais. Fica aqui, bonitinho. Deixa eu ver. Ficou bonitinho. Agora aqui, pessoal, eu acho que vou jogar um pouquinho de estrelinhas também. Porque olha que lindas essas estrelinhas azuis. E a Cinderela, ela tem a varinha mágica, né? Da fada, tal. Mas vai aparecer? Não sei. Tem que ser nas laterais. Porque assim, assim, em cima não vai aparecer lá. Tá, então vamos tentar fazer uma bolinha menorzinha pra por aqui. Uma bolinha menorzinha. E aí agora eu ponho umas estrelinhas aqui em volta. Que eu acho que quando a bolinha cair, vai aparecer. Ai, deixa eu pôr um pouco de glitter, né, pessoal? Porque a Cinderela também, ela é bem glitterosa. Ai, gente, que lindo! Agora eu vou pôr o restante da minha slime. Aqui. E aí eu vou pôr um pouco de glitter. Mais glitter. E aí eu vou pôr o restinho das estrelinhas. Ai, que linda! E agora, pessoal, eu peguei esse sapatinho aqui de cristal. E eu vou colocar ele assim. Bem enterradinho aqui. Põe deitado? Acho que deitado, né? E agora eu fecho o meu potinho. Só aconteceu um pequeno problema na lateral dos meus potinhos, porque ficou vazado, não ficou completo. Mas eu acho que essa slime ainda desce, né, Juju? Você acha que ela desce? Desce, desce, desce. Ah, então. Porque quando ela descer, vai ficar bonito, assim, uns caminhos de glitter, né? Vai ficar bem bonitinho. E aí, pessoal, vocês gostaram das nossas slimes de princesas? Coloque aqui em cima dos cards qual slime você mais gostou. Se foi da Cinderela. Ou se foi da Aurora. Da Bélia. Ou se foi da Aurora, da Bela Adormecida. Sim, pessoal. Eu adorei fazer essa slime de princesa. Você gostou, Juju? Eu adorei. Foi muito divertido. Mas não esqueça de votar, hein, pessoal. Porque a slime é mais bonita. Ah, e a gente também vai colocar no Instagram, né, Juju? Isso aí. A gente vai fazer uma enquete lá também, pra ver se vocês gostaram. E se vocês quiserem também a Batalha 2 das princesas... Dois. Coloca aqui nos comentários, pessoal, que aí a gente traz mais slime das princesas, né, Juju? Isso aí. Então, tem bastante like nesse vídeo. E comentem aqui embaixo se vocês querem a parte 2. Sim. Lá que os comentários estão ativos. Uhul. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de curtir bastante esse vídeo. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. A sua fez uma bolha. É, a minha slime tá... Gente, olha só. A da mamãe fez uma bolha. Não sei. Tá bugando. Tá bugando. Tá bugando, meninas. Tchau. 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 Tchau.